Salve, salve, rapaziada professora do Ares Otauá. Tudo bem? Aqui é o Ares e a gente vai prosseguir aqui com esse vídeo. E eu tô sendo pressionado nos dois eixos, tanto por Cartago, como pelos gregos. Cartago já colocou três exércitos no meu território. E isso é preocupante, sabendo que o histórico nosso é de conflito, né? Então, preocupante demais. Mas vamos mesmo assim pro pau. Comanda? Sim. A economia, né? Olha os gregos já querendo me arrumar por confusão aqui. As minhas opções, ou atacar a Grécia ou porra Cartago. O lado de Cartago está muito forte. E eu não estou com tantas tropas assim. É isso que me segura um pouco. Eu tenho três exércitos aqui. E eu tenho três exércitos aqui. É isso tudo? O negócio está tenso mesmo. Prontos para a batalha. Prontos para a batalha. Prontos para a batalha. Comandante. Muito evidente mesmo isso. Com certeza. Com certeza. Nós o destruímos! Destruímos eles! Caraca! Melhor lutar! E lá vamos nós, né? Triarii! Qualquer um que rompe a formação vai ser punido! Insem. Permanente. Seja. E não é doido! Não é doido! Está na batalha. E lá vamos nós. Eles estão aqui. É o clássico movimento. né vai ter que dividir as tropas não necessariamente vamos ter que passar aqui dentro lá lá não vai ser legal não tem que ser aqui aqui vai dar uma chabu vai tirar as tropas enquanto a cavalaria vai passar por trás dos montes essa cavalaria eu vou trazer pra cá para esse monte aqui ó melhor é a nova itália Proud! Ladras! Luz! Order ready! Ready and waiting! Triadie! Advance at speed! Glori to Rome! Triadie! Iquit infantry at your command! Triadie! In service, for Rome! 色 ata! Próxima deles. Márs, Aedas! Triani! Aparece, Triani! Júpiter nos dá força! Triani! Triani! Uma das unidades usou todas as amunições. Centro, Centro! Márs! Príncipes! Espírito! Triani! 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 Uma das unidades usou todas as amunições. É... Victory para Rome! Forward! Forward! O que você está esperando? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Nós estamos em favor. General! Prontos para ordem. O General está em atacado. General! Precisa! E aqui na nossa fantaria está dando um trato na deles, olha. A cavalaria cortou bonito aqui. Uma das nossas unidades usou toda a sua amunição. O General! Fechamos eles aqui e vencemos. Ficou esse resultado? 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 E eu vou deixar para vocês quem eu devo atacar? Grécia ou Cartago? Quem vocês querem que a gente ataque no próximo vídeo? Galera, e aí Cartago de vez em quando faz isso aqui pra mim Os gregos não Então fica aqui a dúvida Pergunta gente, um forte abraço Pra todo mundo, se inscreva no canal Do Ares, fui